Fala aí galera, beleza? Cooper aqui de vocês com mais um vídeo, e dessa vez o vídeo aqui é o primeiro episódio aqui do nosso detonado de Skylander Giants. Sim, eu já tinha feito o primeiro episódio, mas agora estou refazendo, porque faz um mais ou menos uns 4 meses que eu fiz, então eu resolvi recomeçar aqui o detonado, já que eu fiz só um episódio apenas, e aqui pegamos o nosso primeiro item do nível, nossa firalada, que te dá, logo aprenderá mais a respeito, beleza, que te dá desconto na lojinha de poder, você precisa de um gigante aqui, você só bater naquela grade que ela está aqui. Bom, estou com o Bouncer, o gigante do elemento tecnológico, e ele está no nível 15 ali, está vendo embaixo, nível máximo, vida 1099, está com bastante vida, eu demorei bastante para upar ele, que é bem difícil para Skylander de tecnologia, porque não tem muitas áreas de landing tais, mas beleza. Muita gente gostou do meu primeiro episódio de detonado de Skylander Giants, tem muitos gostei, tem 40 eu acho, várias visualizações, e aí eu acabei de detonar o detonado de Skylander Spire Adventure, e as pessoas ficaram falando, tá, eu não quero mais ver Spire Adventure, já tem Giants há uns 5 meses, e você ainda está fazendo Spire Adventure, e porque eu tinha parado mesmo, eu tinha cansado, e quando estreou os Giants eu não tinha chegado nem na metade do Spire Adventure, isso foi um grande problema para mim, mas paciência, agora eu acabei, acabei mesmo, fiz a maratona Skylander, quem quiser ver lá, vai na lista de reprodução do canal, tem lá, é, lista de detonados Skylander Spire Adventure, tem todos os episódios lá, se você tiver alguma dúvida, e se você tiver dúvida de comprar os Skylanders, se você comprou os Giants ou o Spire Adventure, eu falarei para comprar os Giants, tanto porque está em português, totalmente português, é só você deixar seu Playstation em português, e o jogo vai estar em português, e é bem melhor porque tem os Giants, tem coisas novas, é bem mais complexo o jogo, é bem mais divertido de jogar do que o outro, e é isso, bom, aqui os Giants podem levantar essas pedras aqui, para quem não sabe, e aqui nós temos a nossa primeira joia da alma, que é o do Shroom Boom, Shroom Boom é o Skylander que eu tenho, só que eu ainda não upei ele, eu tenho dois Shroom Booms, eu tenho o normal e o Lightcore, é, quero assistir a prévia, é, eu acho que sim. Tudo bem, ele parece um Skylander legal e tal, mas, eu não sei se ele é muito forte ou não, aqui os Gigantos, ele mostra que pode pular ali os Gigantes, não vai pular? pula, 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 isso, pula, os Gigantes podem pular nessas pedras, mas antes da gente pular nessa daqui, a gente tem que descer aqui, porque tem esse baldo tesouro e temos um pergaminho, ó, bom galera, é, não sei se tem gente que assiste até o final do vídeo, mas, se você estiver gostando do vídeo até agora, clique em gostei, não esqueça de comentar, procure assistir os episódios até o final, ainda não sei se eu vou dividir os episódios em duas partes, porque, ao longo dos níveis, vão ficar muito compridos, vão ter uns 40 minutos, e eu não sei se eu divido ou não, eu não sei, é a opinião de vocês, todo episódio eu vou perguntar e vocês, eu peço para vocês responderem, porque eu não sei a resposta de vocês. Aqui achamos o nosso pergaminho da história, vamos lá, cadê? Beleza, não, não quero ler, tô meio resfriado. Aqui você pode pular nesse buraco, mas eu não vou pular, porque senão você pula um baú do tesouro, você tem que pular naquele mesmo, que tá trincado ainda, você tem que subir de novo e pular. Vamos aqui, pá, vamos pular. Beleza, e aqui temos o baú do tesouro. Beleza, pegamos aqui os din-dins. Se você pulasse naquela outra pedra que já tava quebrada, já tinha um buraco, você ia cair direto nessa chova aqui. Cho, cho, nossa, chova, chova, não. Cova, chomp. Eu confundi chomp com cova, eu juntei. Você ia cair direto nessa cova chomp, e você não conseguia pegar aquele tesouro. E já que é um detonado, eu vou mostrar tudo aqui, em todos os níveis. Só não vou fazendo a máxima de velocidade dos níveis, porque senão não dá. Beleza? Aqui você tem que vencer de 20 jumps, e tem que vencer esse lutador hierarquia aí. Acho que é o lutador hierarquia nesse, né? Beleza, muito fácil. Meu bouncer. Mas tem um item aqui que é bem escondido. Eu descobri sozinho esse daí, que você tem que vencer essa arena 3 vezes, e você ganha uma roda melhoratron. Pra quem não sabe, roda melhoratron, vou explicar mais adiante, em outros episódios, beleza? Vamos aqui, quebramos essa pedra aqui, voltamos de novo, e nós temos que vencer novamente essa chova, cho... Cova, cova chomp, cova. Ah, meu Deus. E... Ele tem que vencer 3 vezes, e vai aparecer a roda melhoratron, depois dessa graja aqui. E muito fácil, os chomp são ridículos, 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 ridículos. Vencemos, beleza. Agora vamos pela terceira vez, e nós conseguimos a nossa roda melhoratron. Vamos lá. Bouncer, 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 bouncer! Aí, um chompzinho. Ele sumiu. E agora eu vou usar meu ataque laser. Tchum, 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 tchum. Eu não lembro como era esse ataque Eu não lembro, era... Ah, é, aqui Dessas mãos aqui Pera aí, deixa eu ver se eu lembro É, pronto, matei Aí você chega aqui E tem a roda Melhoratron Beleza Achamos a roda Melhoratron aqui Subimos aqui Beleza Aí subimos aqui E temos uma área elemental de vida Vamos usar aqui A área, um Skylender de vida E vou usar o... Shroom Boom Que vocês viram antes Shroom Boom Agora ele ativa essa área aqui Beleza Ele está no nível 3 Eu mal usei ele Mas eu estou pensando em upar Aquele negócio lá, o podador Ele que é a mãe dos Chomps Ele que cria esses Chomps malditos Maldito podador Olha, ele não consegue acertar Não são todos os Skylender que conseguem Mas o Shroom Boom consegue Beleza E aqui temos o nosso primeiro chapéu aqui do nível Vamos lá abrir É um chapéu aqui de flor É de flor É um chapéu de flor Chapéu da Fada Flor Você gostaria de usar? Não O Shroom Boom já tem um capacete aí da hora E vamos aqui sair Sair, sair Vamos aqui Beleza Olha o que você queria falar Certo Skylender É aquele O Conquertron Archeon Que está guardando a mina É ele que nos prende aqui E acredite Ele é forte Ó, matou o cara ali Viu? Se pelo menos você pudesse quebrar aquelas correntes Que os estão prendendo Kaplan Estaríamos livres Tudo bem Antes de ir pra lá Temos uma área elemental do vento Então vamos pegar um Skylender do vento Que vai ser Surpresa, surpresa, surpresa E é Swarm Skylender Giant do elemento do ar Eu não sei se é vento ou ar Se é ar É, é, é ar Aqui temos um baú do tesouro Beleza, beleza, beleza Ai, cuidado Cuidado, cuidado, cuidado Não pode bater nesses bagulhinhos Ai, bati Bem Tudo bem Aqui, descemos aqui E temos esse chapéu aqui Esse chapéu Esse chapéu Ai, esse chapéu aqui Eu não acho que eu não vou usar não Esse de guarda-chuva aqui tá Tá melhor Não, I don't want to use Ai Ó, foi mal aí gente Tem gente falando aqui na minha casa Não sei se vocês estão ouvindo ou não Espero que não É que chegou agora E eu não tava com a porta fechada Mas tudo bem Beleza Aqui temos o Conquertron Archeon Se você tiver com esse calendário Sem ser Giant Você pode bater nessa corrente aqui Ou se você for Giant Você pode puxar esse pino aqui Que já ferra com tudo dele aí Ai já soltou uma corrente Tecnicamente ele já devia cair Mas já que é um jogo Não vou ligar E agora ele está putão com a gente Putão Sai que ele está puto Sai que ele está puto Vamos empurrar aqui essas pedras Pedra, caixote Não sei o que é E aqui temos um Ai, peda-lói Os Archeons aqui Os Archeons Vem os lutadores dos Archeons Quando você mata aqui Aparece esse portalzinho Quando você tem essas espadas no chão E só que antes de ir pra lá Também pra cá Onde tem mais uma área elemental Que é a área do morto vivo Que Skylender eu vou usar? Acho que eu vou usar um Series 2 dessa vez Eu tenho apenas acho que Dois Skylenders que são da Series 2 É o Series 2 Chop Chop Depois eu mostro a diferença Eu encomendei quatro Series 2 Series 2 Foi mal É, eu não sei quando eles chegam Opa Eu vou ver Depois eu explico melhor Porque tem a vantagem de comprar o Series 2 Que são bem legais E aqui temos um chapéu de Chapéu de Chapéu de Chapéu de Fast Food Quero usar? Não I don't want to use Vamos lá Chop Chop Beleza Já vai acabar aqui o nível Vamos voltar aqui Não, não Vou continuar com o Chop Chop Isso Chop 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 Vamos lá Vamos lá Vamos lá Vamos lá Opa Ele matou todo mundo ali Tudo bem Pá Destruí mais uma Ele já devia cair Mas tem uma corrente sustentando ele Eu não sei se é possível E aqui temos o nosso Tesouro Lendário Para quem não sabe O Tesouro Lendário aqui é um pouco diferente do Spire Adventure Eles são peças do navio E vocês não sabem ainda que navio que é Vou explicar para vocês Quem já tem o jogo já sabe Mas a gente fica no navio E isso aqui a gente só começa a ficar no navio a partir do nível 2 Tá Aqui temos os chompos, os lutadores e arquias Parabarabará Eu tenho uma escuda fucking foda aqui Fucking fodamente foda Eu comprei o ataque de escudo Do Chop Chop Yo Oh Matei Beleza Ai meu Deus Aqui para trás não tem nada Estamos aqui no finalzinho do nosso nível E aí ele fica lançando esses raios aqui E aí até quebrar essas pedras em cima dessa corrente aqui E aí acaba Pronto Agora nós podemos destruir Fica batendo aqui E quebrou Sequência de queda iniciada Beleza Vencemos o Conquer John Arquian Libertos de escravos do Mabu Completado Nós conseguimos Vencemos o primeiro nível aqui Do nosso detonado dos Skylanders Boa pessoal Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Não se esqueça de clicar em gostei Não se esqueça de avaliar o vídeo Deixando seus comentários Daí falando Nossa gostei muito Eu vou falar tipo Ah acho que você devia fazer uma outra coisa Não se esqueçam que Está tendo detonados de Pokémon Leaf Green Não se esqueçam de assistir também E vai ter futuros detonados Estou pensando se vai ter Slug Cooper ou não Mas é isso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo E é isso Valeu pessoal Falou Fui